Olá pessoal, aqui é o Vitor. E todo mundo já sabe que o WhatsApp é uma das ferramentas mais importantes de comunicação do mundo. E certamente você já deve ter utilizado ele no seu pequeno negócio. Seja para fazer uma venda, seja para atender o seu cliente. E que tal se você puder automatizar alguns processos do WhatsApp? Como por exemplo, mandar uma mensagem automática toda vez que algum cliente entra em contato com você no final de semana, no seu feriado. Ou que tal você enviar uma mensagem automática de boas-vindas toda vez que alguém entra em contato com você pela primeira vez? O seu WhatsApp vai responder automático mesmo que você esteja longe do celular. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma visão geral do que tem no WhatsApp Business para você utilizar e te mostrar o passo a passo para você enviar uma mensagem automática para o seu cliente. Seja aquela mensagem de fora do horário de trabalho ou aquela mensagem de boas-vindas, onde você pode incluir várias coisas legais, como links, você pode apontar para um catálogo, apontar para um site ou até outra pessoa que possa atender o seu cliente, caso ele queira ter um outro assunto que não é com você e você pode indicar uma outra pessoa. Antes disso, não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque toda semana eu te mando um conteúdo novo sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Além disso, você pode seguir a gente lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo os endereços, tanto o meu endereço como o endereço da empresa, para você bater um papo com a minha equipe ou bater um papo direto comigo, caso você queira tirar alguma dúvida sobre alguma tecnologia que a gente lança aqui no canal ou bater um papo realmente mais próximo com a gente. Daqui do computador, eu vou te mostrar o processo bem rápido, como é que você baixa o WhatsApp Business, você instala no seu celular, vai depender ali do seu Android, do seu iPhone, mas coloque esse texto aqui, eu vou compartilhar a tela com você e você vai ver esse texto aqui, é o WhatsApp Business. Coloque isso na busca da sua loja de aplicativos do celular. Aqui você vai ver que eu tenho dois, tem o WhatsApp Messenger e o Business. Você vai baixar o Business. Logo depois que você abrir ele, ele vai estar instalado já no seu celular, aí você vai concordar aqui de que os termos de serviço e tal, é parecido com o termo de serviço do WhatsApp normal. Aí ele vai fazer o link do seu WhatsApp normal com o seu Business, ele vai importar tudo o que está lá para você poder usar no seu Business. Por mais que você tenha muitos dados, é bem rapidinho que isso acontece. Logo depois, às vezes, ele te pergunta a senha do teu WhatsApp. Se o seu WhatsApp for protegido por PIN, você vai ter que colocar. E logo depois, ele diz que quer ter acesso aos seus contatos, câmera e tudo mais. Ele é uma instalação nova de WhatsApp. Então, você vai acabar tendo que colocar e autorizar tudo de novo, apesar de que ele usa os mesmos dados. Agora que a gente acabou aqui, a gente vai para a tela do celular que eu vou compartilhar com você, vou colocar aqui na tela, vou mudar aqui a minha projeção agora aqui no vídeo para você. E a gente vai acompanhar o passo a passo lá pela tela do celular, que vai ser super rápido também de fazer. Daqui do WhatsApp web agora, a gente vai começar com as etiquetas. Quando você clicar nas etiquetas, você vai ver que dá para você separar os clientes. Clientes novos, novo pedido. Dá para você criar novas etiquetas. Você clica aqui em adicionar nova etiqueta e você pode dizer uma etiqueta nova, de alguma classificação de um cliente diferente que você possa estar utilizando. Aqui, inclusive, se você clicar nas etiquetas, ele consegue separar os clientes para você lá dentro. Então, você vai conseguir só de clicar, saber em que fase está o seu cliente. O cliente já pagou, o cliente já recebeu, o cliente está esperando o pedido. Voltando aqui para a base inicial do WhatsApp Business, a gente tem aqui ajustes. Lá em ajustes, você vai ver que tem aqui ajustes da empresa. Bora começar por aqui. Aqui no ajuste da empresa, o primeiro que eu te aconselho a me encher é o perfil comercial. No perfil comercial, você vai editar os seus dados. Aqui vem o nome da empresa, aqui vem o número do telefone que você está utilizando, descrição da empresa. Essas informações, nem sempre as pessoas têm acesso porque nem todo mundo sabe quais são os perfis comerciais. A parte mais importante para mim é essa parte aqui de horário de atendimento. Você pode clicar aqui em horário de atendimento. Eu tenho o horário que está aberto, o horário que está fechado, o horário que você deveria marcar para que as pessoas pudessem acessar você. Logo aqui no primeiro, aberto ou no horário selecionado, você pode definir quais são os horários que você vai trabalhar. Essa parte é importante porque os clientes vão poder receber mensagens automáticas da hora que você está ocupado ou não. Então, vem aqui, segunda-feira de 9 às 18. Eu posso clicar aqui em cima e alterar o horário de trabalho que eu estou disponível para a pessoa que quiser falar comigo no WhatsApp. Como eu falei, essa parte aqui é importante porque quando a gente for configurar mensagens automáticas, eu posso dizer que mensagem vai cair quando eu estiver fora do meu horário de trabalho. Então, bora salvar aqui. Aqui embaixo tem mais informação, endereço, site e outras categorias. O que você quiser colocar aqui funciona. Bem aqui, a gente tem link curto. Link curto eu já ensinei você a fazer aqui no canal, mas é mais para você poder compartilhar. A gente tem aqui, contas conectadas. Você pode conectar a conta do Facebook aqui, não vai ser útil agora, a gente pode falar sobre outro vídeo. E bem aqui são as últimas informações que são as mensagens as quais eu já falei. A mensagem de ausência é aquela que você vai colocar quando você não estiver trabalhando. Por isso que a gente define o horário de trabalho lá naquela primeira parte. Então aqui, fora do horário de atendimento. Quando é que eu vou enviar essa mensagem? Aqui já está automático, né? Fora do horário de atendimento. Posso enviar sempre ou eu posso botar no horário programado porque eu vou fazer férias, algo do tipo. Se eu colocar aqui em fora do horário de atendimento, ele só vai enviar para quando eu estiver fora, de fato, do meu horário de atendimento e já foi configurado. Bem aqui está a mensagem. Agradecemos sua mensagem, não estamos disponíveis agora, mas entraremos em contato assim que possível. Você pode trocar isso aqui, eu te aconselho a trocar, por uma mensagem com um link onde a pessoa possa acessar o seu site, a pessoa possa entrar em contato com alguma outra pessoa que esteja de plantão. Use o link do WhatsApp se for direcionar para outra pessoa. Por último, a gente vai para a mensagem de saudação. A mensagem de saudação é para as pessoas que vão entrar em contato com você a primeira vez. Ele diz até, inclusive, aqui, você clicar em destinatários, você pode dizer que são todos menos os meus contatos, você pode dizer todos, exceto as pessoas que você vai marcar, ou enviar somente para as pessoas que você vai marcar, que já estão na sua agenda também. Nesse caso aqui, você pode, mais uma vez, clicar na mensagem, para você editar a mensagem, dá para colocar emojis e tudo, e também colocar links onde as pessoas vão acessar você por outras formas. Então, mesmo que você não esteja disponível para bater um papo com a pessoa naquele período, você pode colocar um link do Instagram, ou de alguma outra plataforma que a pessoa tenha as informações automáticas, para que ela não tenha que ficar perguntando para você. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a mandar uma mensagem automática para conseguir colocar as pessoas em uma lista de espera. Colocar aqui em cima no card para você, que existe essa possibilidade também. Então, gente, basicamente o WhatsApp Web que eu tinha para falar para vocês é isso. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar para mais pessoas ficarem sabendo e a gente conseguir ter um atendimento mais automatizado em outros lugares. Além disso, você pode se inscrever no canal, você pode apertar no sininho para toda semana receber uma notificação dos vídeos que a gente lança por aqui, e você pode também seguir a gente lá no Instagram. Eu vou deixar os endereços aqui para a gente bater um papo mais próximo se você tiver alguma dúvida nas tecnologias que a gente lança aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.